Afinal, robôs de análise funcionam ou não? Qual seria o melhor robô? Qual seria a melhor configuração? Quanto custa? Muito bem-vindo, senhoras e senhores, ao SuperTrader, o canal que veio para descomplicar a vida do investidor iniciante. O meu nome é Ana Furtado e no vídeo de hoje eu vou falar para você tudo sobre os robôs de análise. Na última live que eu fiz lá no Instagram, vocês invadiram com essas perguntas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. E olha só, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque aqui você vai ter os melhores aprendizados sobre o mundo esportivo. E se você já é inscrito, já sabe, senta o dedo no like porque com certeza eu vou trazer aqui um conteúdo sensacional para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque se você ainda tem dúvidas se funciona ou não utilizar robôs de análise, com certeza você vai sair desse vídeo com todas as suas dúvidas esclarecidas. E para começar, eu já quero dizer que robô de análise não faz milagre. Você precisa ter uma boa estratégia e saber configurar bem o seu boot para receber alertas ali válidos que vão agregar para você. Outra questão muito importante para quem quer utilizar boot é saber se já tem um controle emocional mais estabilizado. Isso acontece porque o boot vai te enviar alertas o dia inteiro de todos os jogos que entrarem naquele seu padrão. E não é porque o boot está mandando que você vai ter 100% de assertividade. Então da mesma forma você precisa ter um stop win e um stop loss. E se você não tiver maturidade suficiente, você vai ficar operando o dia inteiro, entrando em todos os sinais do robô e no final das contas você vai ficar no 0x0 ou no prejuízo dependendo do nível de assertividade da sua estratégia. Lembre sempre que não existe estratégia milagrosa, não existe estratégia com 100% de assertividade. E a única forma de você proteger os seus lucros é sabendo parar na hora certa. Então se você não tem estabilidade mental e emocional, antes de pensar em adquirir um boot, você precisa desenvolver essas habilidades em você como investidor. E agora eu vou falar aquilo que vocês tanto querem ouvir. Quais são os melhores boots do mercado? E nesse vídeo eu trouxe dois para vocês que eu usei, que eu testei e que eu posso aí estar recomendando e falando sobre. O primeiro dele é o mais queridinho do mercado e com todo mérito, o Corner Pro. Na minha opinião, ele é o mais completo em questão de configurações de boot, porque lá você consegue colocar até o nível de pressão de jogo que você quer que esteja na hora da sua entrada. Lá dentro você tem inúmeros dados e estatísticas de partidas que já aconteceram e dados de números que podem bater nas partidas. Você pode configurar o seu boot para dados pré-live, para partidas ao vivo, enfim, uma infinidade de opções. E se você tiver uma boa estratégia, você pode sim ter bastante lucros com esse boot. Além de você poder fazer uma super configuração no seu boot com dados de pressão, ataques perigosos nos últimos 5, 10 minutos, chances de gol, você tem dados ao vivo da partida com uma pressão de jogo indicando o número da pressão, dados de ataques perigosos nos últimos 5, 10 minutos e chances de gol também. Então, ele acaba sendo um complemento da sua análise de jogo no momento da partida. As configurações disponíveis para você fazer tanto pré quanto em live são inúmeras. Então, o que você precisa é de uma boa estratégia de execução e saber fazer bem as suas configurações lá dentro do site do Corner Pro. O preço hoje do Corner Pro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em agosto de 2021, está custando 10 euros, mais ou menos na casa dos 68 reais. Se você tiver uma estratégia com um bom nível de assertividade, com certeza será um ótimo investimento para você. O segundo robô que eu resolvi falar aqui para vocês é o Statistic Corner. Esse é um software brasileiro, onde ele tem as configurações um pouco mais enxutas do Corner Pro, mas ele é melhor para quem está iniciando o uso com os robôs, porque ele tem menos configurações. Então, ele se torna um pouco mais fácil de você conseguir configurar e entender como é que funciona toda essa questão dos boots. E no site do Statistic Corner, eles trazem vários dados de probabilidades de partidas que ainda vão acontecer. E eles também têm vários robôs já programados lá dentro do site deles, onde você possa estar utilizando, caso ainda não saiba fazer as suas próprias configurações. Sinceramente, o Statistic Corner entrega um pouquinho menos do que o Corner Pro, mas, como eu disse, ele é mais ideal para quem está começando. Ele também mostra os dados da partida em live, ele mostra os ataques perigosos por minuto, ele mostra o gráfico de pressão e ele também mostra uma estatística de probabilidade do canto sair no final do primeiro tempo ou no final do segundo tempo. Então, ele já julga ali para você as ligas mais prováveis de te dar esse green. Essa é a parte que eu acho bem interessante, que é uma opçãozinha que eles têm escrito lá, scanner. E acaba te dando uma segurança a mais na hora da sua entrada. O Statistic Corner tem um valor fixo de R$69,90 mensal. Então, como eu disse, ele realmente só compensa para quem é iniciante, já que o seu valor é semelhante ao Corner Pro, que é um pouco mais completo, com mais configurações dentro do robô. E olha só, um conselho bem sincero com quem se preocupa de verdade com o bolso de vocês. Se você tem uma banca pequena, se a sua stake ainda é pequena, não vale a pena você investir em robôs de análise. Você precisa ter uma lucratividade grande o suficiente para o robô se pagar e você ainda ter lucros dentro do mercado. E isso é impossível quando você tem uma banca pequena. E para aqueles que já estão prontos, que querem dar o próximo passo e utilizar o boot, vou deixar aqui embaixo para vocês tanto o link do Corner Pro quanto do Statistic Corner. E se você adquiriu o boot pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, tira um print e me manda que eu vou te mandar a minha configuração de boot e ainda te dou uma ajudinha caso você esteja perdido entre tantos botões que a gente tem para configurar lá nos sites. E se você gostou desse vídeo, se eu trouxe as informações que você queria ouvir e saber sobre os robôs de análise, comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o like. Lembrando que se você não conseguiu fazer parte da nossa última turma do Segredo das Análises, já tem a lista de espera aqui embaixo. A gente não tem previsão da abertura de vagas. Quem estiver na lista, com certeza vai estar por dentro de todas as informações. E se você ainda não segue a gente no Instagram, está perdendo tempo porque lá eu solto muitas dicas diariamente e estou sempre em contato com vocês. Então, vou deixar aqui embaixo o nosso perfil do Instagram, o nosso canal totalmente gratuito no Telegram, onde eu sempre envio as melhores entradas dentro do padrão que eu ensino aqui para vocês no YouTube. E no mais, eu vejo você na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite.